Olá pessoal Olá pessoal Espera aí Sabi lá Olá pessoal Boa noite Boa noite A gente foi esperando Mas eu já comecei Olá Olá pessoal Tudo bem? Boa noite Boa noite ší Gente, eu estou tentando ver aqui no Face também, no computador. Acho que não consigo ver. Queria ver o streaming aqui também. Olá pessoal. Ok, ok pessoal. Boa noite. Bom, consigo ver os textos que estão igual. Ok, boa noite. A gente vai esperar um pouquinho mais, eu estou vendo vocês, mas vocês me veem. A gente vai ver, faltam 2 minutos, 8 e meia, vai chegando mais gente. São quantas pessoas? São 750 pessoas. Você vai falar mais pessoas. Ok, muito bom. Legal, isso mesmo, vai. Isso mesmo, chama mais gente. Boa noite, vou escrever. Você vai ver. Ok. Estou parecendo eu mesmo. Eu estou vendo no computador o mesmo tempo. Gente, é engraçado, estou vendo eu mesmo. Ok. Boa noite, Helena Gomes. Boa noite, Daniela Alde. Boa noite. Conheço alguns de vocês. A Sônia Maria. A Helena Gomes é do New Jersey. Acho que é normal essa semana. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito bom. Gente... Vocês cuidam muito das varizes, você deve sentir aquela perna pesada, tem que conhecer alguém... Aquela dor, queimação no fim da tarde, a dona dela tem... Super fã. Boa noite, seja bem vinda. Aquele desconforto, você sente aquela perna pesada, parece inchada. Quando você chegou no fim da tarde, parece que tem chumbo no pé. Essa situação, quando você sente isso, é por causa da varizes. Você vai sentir... Porque o sangue não esta retornando. Retornando... Quando você mede a pressão arterial, tem esse diastórico, que é a dilatação da artéria, do coração... E esse estórico. Então, quando o vaso não volta, quando você tem varizes, o retorno do coração fica insuficiente... Você sente, pode aumentar a pressão. Boa noite. Isso me causa muita dor. E quando você volta, quando você levanta a perna, você se sente bem. Quando a pessoa tem insuficiência venosa, pode desmarrar também. Tanto pode baixar a pressão, pode aumentar a pressão. Então, quando você não consegue voltar, a pressão também pode baixar. Tem certas pessoas que conseguem se sentir mal. Principalmente quem não é muito sensível. Quem tem pessoas de cadeira antes... Tem que levantar a perna para não desmaiar. Para pessoas normais, você tem contração nas pernas, nas artérias... Tem tendência a subir a pressão. Você vai subir o mínimo. Isso também é por causa das varizes. Então, tem alguns cuidados. Começamos, já vem mais gente. Tem 860 pessoas. Sejam bem vindos, sejam bem vindas. Vocês, meus amigos, meus seguidores. Criusa Avelanga. Boa noite, Socorro Matsu. Socorro Matsu. Boa noite. Tem uma clínica de neuropatia. Muito bom, sejam bem vindas. É que eu trato muito também neuropatia. Muito legal. Os varizes também podem causar isso, viu? Os diabéticos, principalmente. Causa muito. Então, vamos começar a falar desse protocolo de tratamento pela acupuntura. Eu que iniciei, eu que inventei nessa história. Eu resolvi fazer um live, porque o youtube... Está criando muito problema pela visualização. Está condicionando, congelando meus vídeos. E está criando muita visualização. Muita gente não consegue ver os vídeos. Então, resolvi fazer um live. Aqui a gente pode ficar meia hora, uma hora... Batendo papo, sem pressa. Caso você não consiga ver. Depois você vai verificar os acontecimentos. Vê pelo youtube as situações mais completas. Que a gente pode ficar tranquilo aqui. Vou falando sobretudo sobre varizes. A primeira coisa que eu queria você entender... O que causa varizes? Como que a gente pode evitar? Ok? A pessoa que tem hemorroidas... A hemorroidas também é varizes. Hemorroidas é um tiro de varizes no intestino. No ano, no reto. Ok. Então, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado... São 2 coisas que podem causar varizes. Então, tem mais varizes em mulheres do que em homens. Por quê? Por causa do hormônio feminino. Progesterona e estradiol. Então... Toda vez que você engravidar, você aumenta mais varizes. Cada vez que você aumenta, aumenta varizes. Toda vez que você misturar, também aumenta varizes. Porque você aumenta o pico de hormônio. Então... Quem tem varizes, provavelmente por causa do hormônio... E seu problema, provavelmente o fígado também não está muito bem. Então, nessa situação... Se você usa anticoncepcional... É muito pior. Então, você aumenta muito as varizes. Eu vou explicar o porquê. O segundo que causa varizes é açúcar. Glicose dentro do sangue, você vai causar varizes. A gente não pode tolerar mais... De 0,15%. Praticamente 0,1%. Dentro do seu sangue, que a glicose é tolerada. Então... Quando você vê açúcar, ele inflama. Ele inflama... Indrotélio... Que é o tecido que forra dentro do vaso. Esse tecido vai inflamar. Então, você tem que lembrar. Quando o vascular, o médico vascular... Quando secar os vasinhos, o que ele usa? Ele usa glicose de 50% ou 75%. Hipertônica. O que é hipertônica? É mais do que a concentração de fisiologia. Então, 50% de glicose lesa. Acaba o seu vaso na hora. Então, se você consegue usar açúcar, você usa glicose... Doce, docinho. Por que não pode? Não pode. Você tem excesso de glicose dentro do seu sangue. Além de causar diabetes. Mas, antes do seu diabetes... Você inflamou todas as artérias, todas as veias. Quando você inflama a veia, você causa varizes. Você dilata, enfraquece o vaso. Então, não adianta você fazer... Sente docinho, sente doçura. A sensação de sentir doce... Por que não comer açúcar? Comer açúcar é carência. Você quer auto premiação. Comer açúcar é o mesmo fato de masturbação. Você quer se auto satisfazer. Então, não faça isso. Se você come açúcar, a gente tolera mais ou menos 6 colheres de açúcar por dia. 6 colheres de açúcar estão no alimento. Então, você já tem esse açúcar. Frutas, frutose, frutose corresponde a 30% de glicose. Então, também não pode. Leite é açúcar. Se você toma leite, leite é açúcar. Ainda colocou doce de leite, colocou mais açúcar ainda. Cada lactose transforma glicose e galactose. São 2 açúcares. Cada 1 lactose. Galactose a gente não absorve. Então, sobrou o que? Glicose. Então, a quantidade de leite é a mesma quantidade de açúcar que você vai consumir. Então, causa varizes também. Ok? Então, a varizes, eu fiz um vídeo, você pode verificar. Que é um prego, aquele cheio de espinhas. É um prego doce. Ele vai entrar e vai estragar os seus vasos. Obrigado. Eloisa Dias. 10 reais, muito bom. Muito obrigado. Seja bem vindo, seja bem usado. Vou melhorar a minha clínica. Muito obrigado, muito bom. Então, o açúcar, ele causa inflamação da intratéria. Então, qualquer quantidade, passou 0% de glicose... Glicose mais ou menos 100mg de L. Que é permitido que você tenha essa glicose de jejum. Depois de você comer, ele pode aumentar. 150 até 140 é normal. Então, depois de 2 horas ainda, você tem glicose bastante alta. Então, todo esse tempo, o excesso de glicose vai inflamar... As suas artérias, as suas veias. O que acontece? Quando você inflama a sua artéria, você endurece. Endurece a sua artéria. O que vai acontecer com a artéria? Então, você vai rachar, vai diminuir a elasticidade. Então, o colesterol vai lá consertar, formar aquelas plagas... Entupir suas artérias. Então, o vilão não é colesterol. O vilão é açúcar. Quando chega na veia, ele inflama, dilata... E causa varizes em todo lugar. Então, você pode ter varizes na pele... Pode ter varizes dentro do seu intestino... Intestino grosso, reto... Uma roida. Você pode ter varizes no intestino delgado... Pode ter varizes no estômago... Pode sangrar sem você saber. Então, quando a situação é muito grave... Do diabetes, ele pode inflamar... Todas as varizes, cria vasos... As veias... Você pode sangrar e ao mesmo tempo entupir a artéria. Então, tem aquele infarto... Intermitente, infartando e hemorragia. Infartando e hemorragia. A pessoa não tem mais jeito que... Infelizmente, meu pai faleceu dessa situação. Ele criou uma diabetes rapidamente, em 6 meses... E ficou complicada a situação. Também pode inflamar o seu cérebro, vidro de mal, de Alzheimer... Então, demência... Tem muitas varizes, ok? A santa moda. Então, para de usar doce. Usar açúcar. Tem pessoas que dizem assim... Ah, mas eu só um pouquinho, posso? Um pouquinho. Vamos torcer para a Argentina, só um pouquinho? Você acha que faz sentido? Açúcar é veneno. É um veneno. Para com isso. É um veneno, ok? Tem o... Lorenza Paroni... Lorenza Paroni... Boa noite, Dr. Leutens. Criando Leolindo. Dr. Leundo. Dr. Leundo. Não sei como pronunciar. Bom... Então, esse é um grande problema, um grande vilão... É a glicose, ok? A segunda parte que causa é o hormônio feminino. Eu explico por quê. Você lembra quando você teve a menopausa? O que aconteceu na menopausa? Tem aquele calor infernal. Por quê? Porque quando você vê a menopausa, você diminui dois hormônios. Uma estradiol, outra progesterona. São dois hormônios que vão diminuir a elasticidade das artérias. Então, a artéria ficou um pouco rígida. Quando o organismo percebe que a pressão está abaixando... Ele faz uma contração em todas as artérias. Então, você tem aquele espasmo rapidamente. Esse espasmo cria esse calor infernal. Essa flash. Por isso que você tem esse calor da menopausa. Boa noite, minha filha tem 13 anos e está com... Deixa eu ver aqui. Passou, não consegue ver. Bom, aqui. O Grosse Cristina Rodrigues Silva para nós... Minha filha tem 13 anos e está com as pernas cheias de varizes. Achei que era para praticar karatê... Agora sei que o excesso de açúcar é obrigado... Para a explicação. Ok. Então, o hormônio anticoncepcional causa varizes também. Ok? Isso é muito sério. Você pode causar trombose. Embolia pulmonar. Quando essas vias formam um tronco... Coáculo. Ele pode subir pela via pulmonar. Então, vai causar uma embolia pulmonar. Pode causar fripete, inflamação nas vias. Se você pega um avião... Você pode ter grandes problemas com essa trombose. Sentar no ônibus. Então, tudo isso pode causar muitos problemas. Pode aumentar a sua pressão. Então, quando a gente trata a varizes... Você pode renormalizar a sua pressão. Ok? Depois eu vou ler todas as perguntas. Eu vou gravar outros vídeos. Isso é um grande incentivo. Vocês não sabem como estou feliz. Vê vocês que aqui 1100 pessoas estão olhando esse vídeo. Doutor Liu, varicose tem tratamento eficaz também. Tem tratamento eficaz que eu vou apresentar. Que eu inventei esse protocolo. Que usa acupuntura para curar as varizes. Então... A teoria é a seguinte. Olha, essa agulha é 0,30. Pequenininha, fininha. Olha essa agulha. Bem fininha. Então, tem um pouco de dor, sim. Eu vou colocar... Normalmente, ali na coina, 5% ou 10% para... Fazer uma tópica anestesia. Depois eu vou... Tem gente que tem um melhor alimento para baixar a glicose. Também eu vou falar sobre isso. Eu vou fazer as varizes, furar as varizes. Vou passar anestesia. Então, fura o seu vaso. O princípio é o seguinte. O variz... A variz ele tem assim. Um vaso normal é assim. Ele tem uma válvula. O sangue sobe e fecha. Ele não pode voltar. Quando vem a dilatação, os varizes... Essa válvula começa a falhar. Ok? Essa é a válvula. Começa a falhar. E o sangue começa a acumular. E fica dilatado. Por isso esse vaso fica azul. Tem aqueles varizes pequenininhos, os vasinhos ficam vermelhos. Tem aqueles vasos grandes que parecem uma mioca. Então, quando eu furo de lado... Eu furo pela acupuntura, furo um lado do vaso e ele vai contrair. E aí volta ao normal. Então... O variz furado é tratado. É muito mais simples quando a gente fala. Quando você vai no hospital e enfermeira... Ah, sumiu. O vaso sumiu. Onde sumiu? De tanta picada, de tanta furada, ele vai desaparecer. Não vai desaparecer. Ele diminuiu. E voltou ao normal. Então, quando eu descobri isso, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, pensa. É um abençoado, técnica. Que você pode ver... O dia que você vem fazer varizes... O youtube já trabalhou um pouco, porque ficou muito famoso. Tem muita gente, a gente fica perdada. Mas, eu vou contratar um assistente... Vou orientar, a gente vai... Pode marcar, abrir mais... A gente agora infelizmente até em fevereiro. Mas, sempre a gente tem alguém que desmarca... Você... A gente vai trabalhar com a filha de espera... Você sempre liga para a Lilian... E... Ficar na feira... A gente pode, de repente, abrir esse espaço... Só para varizes. Então, o dia que você vem fazer varizes... Você vem com uma short... Mais fácil, com o verão... E aquele dia não pratica esporte. Você vai sentir um pouco de dor. Agora são 1200 pessoas. Muito obrigado pelo assistente... Pelo prestígio. E antes de você vir, você já pode melhorar. Faça a sua vida mais saudável. Sem açúcar. Sem anticoncepcional. Ok? Quando você tem um anticoncepcional... Você começa a aumentar a irratidade demais. Lembra quando a menopausa... Eu expliquei até a metade. A tela ficou mais rígida. Quando você tem excesso de hormônio... Estradiol e progesterona... O vaso fica muito mais fofo. Muito mais fácil de fazer angiogênese. Por quê? A progesterona, provavelmente dito... É para a gravidez. Então, quando o feto... Puxa muito a circulação. Então, facilita a angiogênese. Puxa os vasos. Então, esses vasos ficam muito frátis. Então, quando você tem anticoncepcional... Como se fosse uma gravidez... Estendida. Toda vez que você fica grávida, aumenta o variz. Você já percebe isso. Se você usa 10 anos de anticoncepcional... Você gravida 10 anos. Então, a quantidade de varizes você vai aumentar. É muito triste. Então, não usa anticoncepcional. Ok? Não usa excesso... Para não criar muitos varizes. Agora, bom... Geneticamente você está bem... Se você não vê os varizes, está bem. Então, pode continuar. Mas... De preferência, anticoncepcional... Não com hormônio. Pode ser Dio. Usando Dio. Para não ter esses problemas. Ok? Agora, o que pode melhorar... Os vasos. É um vaso inteiro. Não é só na perna. Você vê na sua perna. Mas pode, seu coração... Artérias do cérebro... Também pode comprometir. Você não é só comprometir... Os seus vasinhos... Seus vasinhos da perna. Mas você também pode comprometir... Do seu cérebro. Cria varizes no seu cérebro? Pode? Claro que pode. Cria aneurismo. Cria muito mais problemas sérios. Então... Varizes. Varizes também tem homem. Homem também tem varizes. O excesso de varizes em homem... Certeza porque você é formigueiro. Ou você faz muito esforço... Ou fica muito tempo em pé... Ou você come muito açúcar. Então, o homem principalmente... Não come açúcar. A mulher tem ainda contribuição de hormônio feminina. A hemorroida é uma varizes também. Então, antes de começar disso... O homem também tem varizes. Então, para de comer açúcar. Para de usar açúcar. Ok? Zero. Zero doces, zero açúcar, zero leite... Tudo isso pode causar varizes. Então... O que melhora? Pode melhorar a varizes. A gente fala assim, chá de alecrim... Casca de limão. Fazer suco de limão... Limonato com casca. Chá de canela. Todas essas ervas tem cumarina... Que é a refina do sangue. Um dos mais concentrados... Que é castanha da índia. E hoje tem um paciente... Ela tomou castanha da índia... E passou mal. Ela não ficou bem. Eu recebi... Amostra grátis. Aqui tem... Dois produtos. Que é ligado... Melilotos. Melilotos também tem a... Cumarina. Ele corresponde mais nas cidades americanas de cumarina. Tem 2 mostras grátis. Uma é Vegastem. Olha... É marjan pharma. Muito eficiente. Você pode tomar 1 por dia. É o contrário que você vê. Não é? Vegastem consegue ver? Ah, a imagem é o contrário. Está tudo bem. Mas, você sabe que é... Ah, no computador está certo. Vegastem. Certinho. Estou mostrando. Essa aqui. Ok? Então... A erva é Melilotos. Vegastem, Melilotos. Outra marca... É o Phrenos. A Lese Phrenos. Também é Melilotos. Você consegue ver isso? Você vê que tem um atraso no computador. Phrenos. 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 Eu, particularmente, sinto muito bem com Phrenos. Consegue ver o foco? Focalizou? Ok. Então, o Phrenos também é Melilotos. É a mesma substância com Vegastem. Cada um você pode usar 1 por dia. Quando você pega avião... Eu pego avião 15 horas no Dubai, para a China. Então, você pode usar... Tomar 1 Vegastem. Depois de 8 horas, pode tomar mais 1. Então... De São Paulo para Dubai, você pode tomar 2. A última vez que eu tomei 1 comprimidinho de Phrenos... Eu não tive inchaço nenhum nas pernas. Então, quando você tem varizes, hemorroides, você já pode usar essas substâncias. Ok? Melilotos é natural. É uma erva natural. Ok? Melilotos você pode usar. Ou Vegastem. Ok? Essa tem uma marca maior. Os dois funcionam, gente. Além do... O Vegastem tem um gel também. Olha só esse aqui. Eu só tenho esse aqui. Já tenho para tudo fazer. As pessoas... Eu não ganho nada com isso. Mas, eles deixam... Esse é um gel para você passar nas varizes. Para já melhorar. Ok? Então... Eu não ganho nenhum centavo dessas. É puramente que eu gosto dessas 2 marcas. Que eles gostam de mim. Confiam em mim. Então, deixaram na clínica... Para as pessoas experimentarem. Ok? Bom. A gente falou uma província. Então, o que pode melhorar? Como explicar as varizes? Como cuidar? Já são 20 minutos que a gente começou. São 1.200 pessoas. Chama os seus amigos. Doutor Liu, meu pai tem 83 anos... Que tem muitas varizes, grossos... Esses grossos, eu uso outro tipo de agulha. Agulha de injeção. Normalmente, esses tratamentos... Precisa no mínimo de 10 sessões. Uns 10, 20 sessões, você pode melhorar. Por que não fazer cirurgia? Porque o vaso, mesmo safina, você tira. Ele não volta mais. Então, como você trim. Você tira uma linha de trem... A artéria é uma linha de trem chegada. É ida. E o vaso é um trem de retorno. Quando você tira 2 linhas de trem... São 5 linhas... Vai sobrecargar o outro 3 que sobrou. Então... Não é um trabalho razoável. Igual o jardineiro. Chega em sua casa... A mangueira está vazando. Ah, deixa eu resolver. Cortou tudo, amarrou. Acabou. Mas, o que vai irrigar as plantas? As plantas. Ah, se vira. Como você vai? Você arrancou um vaso... Como vai ser sangue? O seu coração... Artéria... Esse é o coração. Bombia sangue pela artéria. Ok? E na hora de voltar... É o retorno. É o retorno na sua perna... Não consegue voltar. Então, o seu coração vai fazer assim... Bum... Nha... Bum... Nha... Ele não consegue. O normal do coração... Bum... Bum... Não é? Isso é o seu coração normal. Ele vai... Bum... Nha... Bum... Nha... Isso vai aumentar. Vai ter arritmia. Ele não tem. Não funciona, gente. Não dá. A quantidade de retorno não é suficiente. Então, não é um... Se pudesse... Uma empresa... De produtos... Vamos fazer um apelo... Para essas empresas... Não fabrica remédio para acabar com o vaso. Para consertar. Por que não faz uma injeção? A gente aplica... E conserta as varizes. Não é? Pode tomar... A pessoa fala outra pergunta. Eu já mostrei. Pode tomar frenos... Eu tenho uma... A amostra grátis aqui. Não consigo ver se realmente esta afogando. Ok? O frenos. Consegue ver? O frenos. Ok? Toma 1 por dia. Tem... Vigas tem... Os 2 de meio tem a mesma substância. Tem a concentração um pouco diferente. Melirotus. É um tipo de erva igual... A castanha da Índia. Só que tem cumarina... Equivalente a cumarina de 10mg. Certinho. Então, você pode... Tudo isso para mais circulação. Ajuda na circulação. Ok? É isso mesmo. A caminhada ajuda. Sim, ajuda. Faz caminhada... Faz ponturrilha. Pode levar a perna para cima. Ou sempre você pode fazer isso. Tem muita gente que usa as meias... Meia pressão. Você pode usar aquela meia... Elástica. Um pouquinho de pressão. Não é? Aí quando no verão... A pessoa fala que é muito quente. Como que faz? Você espirra a agua na meia. Isso fica molhado. E quando seca, a forma fica mais... O frenos serve para hemorrhoides? Serve também. O frenos pode tomar 1 por dia. Ok. Quando você melhora essas varices... Você no mínimo já diminui os pesos. Antes... Quantas vezes por semana pode fazer acupuntura? A varice pode fazer... Normalmente eu faço 1 vez por semana. Os vasos grossos. Mas tem muita gente... Veio de longe. A gente pode fazer 1 semana, pode fazer 3 sessões. Um dia sim, um dia não. Para você descansar. Os mazinhos, porém... Eu já tratei as pessoas. Fazem todo dia. Isso não é muito legal. Porque todo dia você não vê a recuperação. Se você puder... Você vem de Brasília. Vem de Mato Grosso. Vem de Maranhão. De outro lugar do Rio Grande do Sul. Você pode ficar em Campinas 1 semana. A gente pode fazer 3, 4 sessões. Um dia sim, um dia não. Uma semana a gente tem 5 dias de atendimento. Fazer 3 sessões ou 4 sessões. Aí você vai embora. Ou você fica 2 semanas de fazer algumas sessões. Depois você volta em outro mês e faz outras sessões. É assim que você economiza o tempo. Não é? E pode... Mas se você esta próximo de São Paulo, de Campinas... Você pode fazer cada uma vez por semana. Ou cada 2 semanas. Tem gente que faz cada 3 semanas. Normalmente você faz cada 2 semanas, uma vez por semana... Você já tira a primeira semana. Primeira vez. Você já tira todo o peso. A dor das pernas. Já diminui muito. Então, provavelmente aquele vaso grosso... Você precisa no mínimo... No máximo você fica 3 semanas sem fazer. E aí você pode manter esse efeito. Vasos pequenos não tem tanta diferença. Então, você pode... Como marcar a consulta? Você marca pelo telefone. Você fala com o Lilian. Eu vou marcar aqui. A 019... Esse é o telefone da clínica do whatsapp. Você pode falar que vai tratar as varizes com a Lilian. Esta muito complicada a consulta. Já esta em fevereiro. Mas você sempre pode trabalhar com a lista espera. E você vai colocar nessa parte de conversa com a Lilian. Depois você pergunta a Lilian. Você fala que o Dr. Lilian vai abrir mais vagas só para varizes. Então... Vou... Pede ajuda de assistente. A gente pode atender mais uma pessoa em meia hora. No tempo. Tenho varizes de 18 anos de idade. Minha mãe tem trombose. Então, quem tem trombose tem que tomar muito mais cuidado. Toma bastante chá de alecrim. Chá de canela. Não come açúcar, não come mais... Não usa mais hormônio anticoncepcional. Ok? Eu tenho varizes com pressão muito baixa. Fica 4 por 2 vezes. Então, você tem que tratar com um médico clínico. Você tem com...